Galera, rapidinho, antes de começar o vídeo, a gente tá vindo aqui pra divulgar um parceiro nosso de canal e grande amigo. É o canal do Vitinho Alves, do Rir Não Dói. Cliquem aqui e vão lá e se inscrevam. Canal divertido, pra quem gosta de balada também é muito bom. E eles fazem eventos de festas, resumos da vida pessoal deles. Eles têm uma marca de roupa lá deles também que se chama Champs. Hey Champs! E lembrando, falem que vocês vieram do casal American. American, 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 American. Siga mais nas redes sociais que estão na descrição para não perder nada do nosso canal. E não se esqueça de deixar aquele like maroto para a gente ficar feliz, favorita e se inscreve no botãozinho vermelho se você chega agora. Demorou? Fiquem com o vídeo! Salve galera, tudo bom com vocês? Não estamos animados hoje, porque estamos morrendo de sono. Eu tô um pouquinho de dor de cabeça. E onde a gente vai hoje? Em uma venda de consignação. É muito interessante, é algo que nunca fizemos aqui no canal. E vamos ver o que tem. Eu já fui em várias vendas de consignação, mas eu nunca fui nessa. E o que é uma venda de consignação? Explica pra eles. É meio complicado, mas basicamente isso quer dizer que através de uma organização, o local, o empresa, depende da venda. Mas nesse caso vai ser uma igreja. Você, por exemplo, você tem uma blusa que você quer vender, mas você não tem como vender essa blusa ou achar alguém que quer comprar ela. Então você vai nessa igreja e você vai deixar a igreja vender sua blusa por você. Mas é somente em igrejas? Não, acontece em uma empresa, em vários locais. Hoje o que a gente vai é o que? Uma igreja ou o que? Sim, é uma igreja. E a igreja, a organização, a empresa vai pegar uma porcentagem do dinheiro que ganha. E você vai receber o resto do dinheiro. Interessante. Sim, mas é muito interessante e você pode achar várias coisas nessas vendas. E provavelmente é coisas mais novas do que você for no Godwill, né? Godwill, sim. Sim. Coisas diferentes, coisas... Você pode encontrar até jogos e tudo, né? Tem roupas, tem jogos, tem brinquedos de criança, tem filmes, tem às vezes móveis, televisões, livros, muita coisa. Legal, legal. Eu não sei se a gente vai comer no Godwill, não sei. Eu não sei nada, nem meu... O que eu sei mesmo é quem a gente vai nesse local hoje. Eu também sou. Ah, isso não é uma novidade. E fome. Ah, a minha não é uma novidade. Vocês viram hoje eu tô com a pele sedosa e raspadinha. Uau! Ai, que pele gorda. Cheguemos. Chegamos sim. A Abel esqueceu de explicar pra vocês uma coisinha, fala aí. Eu quero explicar que vendas de consignação normalmente não continuam o ano inteiro. É assim, cada venda de consignação acontece normalmente duas vezes por ano e cada vez dura por, no máximo, uma semana. Às vezes você vai achar uma loja de consignação. Mas é muito raro. Música Galera, a gente tá dentro de uma quadra de basquete. Não sei se vocês viram aí no... Uma filmadinha que eu fiz aí só de mostrando o que tem aqui dentro. Óbvio que tem mais coisas que não dá pra mostrar. Tipo, aqui atrás, ó. São três fileiras ou quatro só de roupa de... Crianças. São três fileiras e tudo mais. Cara, legal. Mas eu achei que ia ter eletrônicos aqui. É, tipo, eu nunca... Hoje é a primeira vez que eu vi um neto. Os dias mudam as compras? As coisas? Não. Mas mudam... Ah, os preços mudam. Hoje tudo é 50% off. Porque hoje é o último dia. Acho que ela quer comprar isso aqui, ó. Porque faz bem pra terapia dela. Que é fazer montagens em... Aqueles... Como é que fala? Peças. Ah, gente. Esqueci como é o nome no Brasil. Mas são... Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Exato. Isso. E a gente tá vendo aqui umas peças. Porque eu e a Abra quando a gente dorme. Peças? Peças de cama? Ah, sim. Porque quando a gente dorme... Tem alguém aqui, ó. Não, 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 não. Tem alguém aqui... Que puxa tudinho. E eu fico sem nadinha. É sua culpa. Não, senhora. Quando eu durmo, eu fico sem nada. Ela pega e puxa tudo, gente. O bairro que a gente tá é qual? Brentwood. É um bairro rico. Cara, não. Isso é verdade. Porque ela tava dormindo no carro, como sempre, né. e berna, que nem um urso. E... Cada carro que eu vi. Cada casa de cinema. Incrível. Incrível. Compramos algumas coisinhas? Vamos comprar. Vamos ver aqui. Sim. Em sua vida, eu vou... É, tem muita roupa só, mas assim, pra mulher. E roupa de cama. E roupa de criança. Sim, de homens. Eu não mostrei quase nada, porque não tem muita coisa pra se mostrar. Às vezes, tem roupas de homens. Homens... Homens. Nossa, que palavra difícil hoje. Enfim, quando a gente vai comer em algum lugar, quando a gente chegar em casa, a gente vai mostrar tudo que a gente comprou, e quanto foi tudo, e quanto era o valor antes, tá? Lembrando que era tudo 50% off. Eu acho que... Estamos bem felizes que achamos tanta coisa hoje. Principalmente isso aqui. Que agora eu não vou passar frio a noite. E nem lembro. Coitadinho. Que imagem que você fez? Eu sujei minhas roupas que eu estava usando e eu me choquei rapidinho. Ela tinha umas roupas no carro. E ela está usando o véu que ela comprou. Sim, então ela está limpo, então estou usando ele. Gosta? A blusa é a mesma. Ela só trocou a parte de baixo e o véu. Sim. Que ela acabou se usando assim. Ah, e olha o meu tênis. Ah, e o tênis que ela comprou. Sim, também lindo e bonitinho. Isso a gente vai falar quando chega em casa. A gente vai no Golden Coral, né? Não. A gente vai comer lá no Golden Coral. De novo, gente. Desculpa. Eu gosto, mas a minha sogra ama. E vamos ver se a gente começa a andar mais vezes no condomínio lá também. Eu não vou para a academia. Não. Eu não gosto de ficar andando. Parado. E olhando nada. Sim. E eu acho que agora eu não consigo fazer muito exercício. É mais fazer uma coisinha leve para relaxar a minha mente e mexer no corpo. É, que a gente está descobrindo algumas coisas que a Abby tem, que a gente não pode confirmar ainda. Mas é... Pode ser que ela tenha mais um negocinho por causa de algumas coisas. Sim. Nós vamos ver e explicar. Quando eu tiver certeza a gente confirma e fala para vocês o que é. Sim, mas eu estou com mais dores no corpo e eu preciso fazer exercício. As dores nos corpos é por causa de uma coisa que a gente vai ainda fazer um teste no médico. Alguns testes. Sim. Que pode talvez ajudar, se souber o que é, ela ter menos crises e enfim. Sim, é muito complicado, mas por enquanto eu estou fazendo exercício. Para quem está chegando agora, para quem chegou lá do La Fennec, lá do Fala Dudu, para quem chegou do... O que mais? Ah, do Família Trapo. Teve outros que falaram. Ah, teve o Checkmate também que deu uma força. Uma galera que está dando uma força aí. Eu tenho a lista anotada lá em casa de quem está ajudando. Obrigado quem chegou e quem não sabe, a Abby tem estresse pós-traumático. E depressão e mais algumas doenças. Tem mais coisas que influenciam. E agora achamos que talvez eu tenha mais algumas doenças. E isso a gente fala para vocês quando tiver... Sim, precisamos confirmar tudo, entender totalmente. Eu mesma, eu não estou entendendo tudo e eu consigo entender. Porque ela está com muitas, muitas dores no corpo, tá? Sim, e muito cansaço. Sim, é que eu pulei em cima dela e... Olha só. Um lindo aqui. Ele está dormindo, gente. Ele caputou. Terminamos algumas compras no Walmart e... Chegamos no carro e ele deitou um pouco só para descansar seus olhos, sabe? Ele caputou. E depois o Daniel vai editar esse vídeo e ele vai descobrir que foi trollado. Desculpa, amor. Oh, que lindo. Qualquer hora ele vai rocar. Os viciados em Golden Corral. Depois... Gente... Sabe, a gente precisa. No fundo do coração a gente precisa. Golden Corral. Golden Corral. Golden Corral. Golden Corral. Galera, para a gente é o melhor restaurante que tem. Olha aqui. Sabe o que é... O nosso amigo Elvis também, que faz a arte do nosso canal, ele ama esse lugar aqui. Ah, é mesmo? Ele falou que não tem lá em Vegas. Ah? Então, não é você. Naquela cidade. Ou tem, é longe, eu não lembro. Mas ele falou que, meu... Ele é louco por esse lugar aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar a gente lá, comendo, falar o preço. Mas se vocês não quiserem que a gente repita mostrando esse restaurante, a gente não faz. Diga aí nos comentários. É sempre bom vocês falarem para a gente nos comentários se vocês estão gostando ou não, né? Sim. Eu acho. Fala o que você queria falar. Sabe o que aconteceu no carro? Hum? Depois de trollar o Daniel. O que que tu fez? Oh, nada, amor. Nada, nada. Mas depois de fazer aquilo, eu dormi. O que que você fez? O que que você fez? Nada, amor. Nada. Trinta, trinta e pouco. Sim. Tá bom? Chegando em casa a gente vai mostrar o que a Abby comprou lá e comprar preços. Quanto que ela pagou. E quanto pagaria se fosse num outro local. Tá bom? Isso mesmo. Chegamos em casa. E a Abby vai mostrar as coisas que ela comprou. Ela vai falar quanto era o valor e quanto ela pagou. Quanto que ele era da Nike, ó. Mostra para eles. Vira assim. Da Nike, tá? Quanto que ele tava e quanto você pagou. Porque era cinquenta por cento, né? Sim. Hoje era o dia de cinquenta por cento off. Tudo, tudo. Praticamente tudo. Ok? Esse tênis era para custar dez dólares. E, é claro, hoje pagamos cinco. Esse, o que ela tá usando? É um conjunto. E era para custar dois dólares. Para os dois cachecões, ou velhos. E custar um dólar. Ok. Esse vestido aqui. Tá vendo? Esse vestido era para custar oito dólares. Mas, hoje pagamos quatro. Ok. Joguinho aqui, você já falou? A pessoa que queria vender esse jogo não queria participar do dia de cinquenta por cento off. Então, o preço original era três dólares. É isso que pagamos. Nem tudo era cinquenta por cento off, tá gente? Tipo, noventa e nove por cento era cinquenta por cento off. Essa bolsinha. Linda! Essa era para custar quatro dólares e custou dois. Ok. E essa bota? Aqui. Era para custar vinte dólares. E pagou dez. Sim, pagamos dez. E esse negócio que vai reservar o nosso sono de ninguém puxar de ninguém era dez dólares. E também estava participando da promoção de cinquenta por cento. Foi cinco. Sim. Tá bom? Então, o total hoje que nós pagamos para tudo isso era trinta e um dólares. E isso incluindo um sapato que a minha mãe comprou por ela. Que eu acho que era... Que eu era dez e pagou cinco, uma coisa assim. Sim, não lembramos com certeza. Mas, para tudo isso, novo, em uma loja normal, provavelmente iremos pagar por volta de cem dólares. Porque, ah, o The Drone é... Talvez até um pouco mais. Porque hidredons aqui são muito... Peças de coisas de casa, né? São, assim, de cama, mesa de toalha, essas coisas. São caras, tá? Mais caras que no Brasil, eu acho. Não, não, não. No Brasil é mais caro. Até falei com elas, eu decidi isso. Sim. Que o hidro de uma vez, a minha mãe pagou, foi mais de duzentos reais. Enfim, é isso, gente. Oh! Olá! Por que tá me engravando? Porque mulheres são demoradas. E não como isso que você não almoçou ainda. É um doce de portugal? É, amêndoas. Ainda sobrou, olha aqui, ó. Isso aqui é umas amêndoas que a gente trouxe já para que a bebeu, ó. Eu tenho mais... Eu prefiro as de chocolate. Eu tenho mais pacotes do meu quarto. Ah, tem? Nossa, ainda sobrou. Aham, escondidas. Já faz meses, é. Eu não vou te falar onde estão. Não, mas você tem que comer, porque senão estraga. Não, sério. Ah, o meu pé, bebeu. Ah, meu desculpa. Bolinha, tá vendo? Parece um... Um... Um ovo. Um ovo de codorna. Parece um ovinho de codorna, tá vendo? Aham. Não, bebe. Vai quebrar o seu dente, bebe. Não façam isso, tá? Não. Ó, aí dentro... Tem um cocô saindo, da senda. Olha a boca. Ah, não. Bebe, bebe, agora... Isso não é engraçado. Não é. Olha aqui. Agora eu tenho que limpar minha topa. Não, me deixe, eu não vou ganhar. Não, não. 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 Meu. O que você vai fazer? Bom, gente, enfim. Eu não vou te dar o ar. Eu não vou. Onde a gente vai comer? Hoje? Olha a minha cara de raiva. Olha, gente, olha o Kiko aqui, ó. Que vida é essa? Segue adiante. É, vamos que vamos. E tem um cara ali que tá esperando comida. Isso, isso. Ele sabe que a gente vai sair, ele fica ali o tempo todo. Isso, isso é fofo. Ele fica o tempo todo ali, esperando, até a gente sair pra dar cenourinha pra ele. Sim, ele gosta de cenoura e feijão verde. Então é isso. Ó, eu só vou fazer uma coisa, as pessoas vão saber onde a gente vai comer. Ai, 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 ai. Arriba! Não? É, dá pra saber um pouquinho. A gente tá indo comer, não? É, sombrero, boa. A Abby tava com muita vontade de comer comida mexicana hoje. Então, uma vez a vida, ela me deixou escolher. Não, ah, baby, para com isso. Uma vez a vida. Primeira vez. A gente já veio aqui alguns resumos atrás aí. Faz tempo, né, que a gente não veio aqui. Faz muito tempo, de fato, que eu comendo comida mexicana. Então, a gente vai pedir os pratos lá, mostrar pra vocês, como sempre. A ordem de felicidade. Isso quer dizer que agora é a ordem de cervejas e várias coisas. Vamos ficar doidão, velho. Acabamos aqui de comer. Explica rapidinho pra eles o que a gente pediu. Pediu uma panela. Viram? Uma panela de carnes e vegetais. O nome do negócio era o quê? Parritas. Não, o nome da comida? Parritas. O que chama quando você tem uma panela cheia de... E olha o que que sombrou. Marítas com tortilhas e assalada e pôr branco e guacamole. Exato. E arroz, feijão e frio. E arroz, feijão. E no outro caso, cadê-me com batatas feijas. Porque ele pediu. Todo mundo pediu água. Tudo com o prato da minha sogra também, que eu não lembro o que que é, mas enfim. E entilhadas. Entilhadas, é. Agas? Entilhadas, eu falei. Ah, mano. E tudo, tudo, deu 38 dólares e 90 e pouco. Ela deve dar alguma caixinha ainda, vai dar uns 40, 40 e pouco. Então, galera, estamos aqui no Al Pobres. Tô brincando, gente. Eu gosto muito do Walmart. Eu também. Porque todos os pobres estão. Uma coisa que eu vi lá no Mercado Mexicano. O Mercado Mexicano. Tá sabendo legal. No restaurante mexicano que a gente foi lá, não é o sombrero. Já vi aí alguns youtubers mostrando aquela cerveja Corona. Em alguns lugares é 8 reais, em outros lugares são 10. E quando eu olhei o preço, eu fiquei... Isso que era num restaurante, tá? Um balde com 6 garrafinhas de... Acho que era 600ml. 10 dólares. 11. É que a gente costuma falar 10, porque centavos a gente não conta. A gente põe praticamente 11 dólares, um balde com 6. A gente não bebe. Mas só de ver... É só pra vocês terem uma diferença de preço. Pra quem bebe aí do canal, quem gosta de beber. A gente não gosta de beber. Enfim. Eu achei uma coisa bem interessante, cara. 10 dólares. Um balde. Com 11. Enfim. Com taxa você vai pagar quase 12. 6. Então, se você juntar 3 pessoas e cada um comprar um baldezinho, bebe. A vontade. Tá bom? E mais um vídeo terminando por aqui. Obrigada a todos que chegaram até aqui. E voltamos sexta-feira com mais um resumo pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho